Fala moçada pernambucana, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Eu sou a Bia do canal Arena Pé, o canal que traz o melhor do futebol pernambucano. E o tema é campeonato pernambucano. Roda a vinheta! E olha só, o vídeo começa daqui a 5 segundos. Enquanto isso, você curte, se inscreve e ativa o sininho. Beijão! E nesse final de semana, rolaram 3 jogos. Iremos começar pela final do pernambucano, onde no jogo de ida, o Salgueiro recebeu o Santa Cruz lá no Cornelio de Barros e o placar do jogo de 1x1 foi resultado de um jogo um tanto equilibrado. Onde o Santa Cruz criou, mas o Salgueiro marcou e não deixou o Santa Cruz sair vencedor. E logo nos 12 minutos do primeiro tempo, o Renato Henrique abriu o placar para o Salgueiro, mas não foi sozinho. Maicon Clayton ajudou num frangaço. Mas a comemoração não durou muito tempo, porque logo 3 minutos depois, numa cobrança de escanteio do Santa Cruz, Dani Moraes empatou para o tricolor das multidões. E antes de encerrar o primeiro tempo, Maicon Clayton perdeu o tempo da bola e quase entrega de bandeja o segundo gol do Salgueiro. Mas as equipes foram para o vestiário no 1-1. As equipes voltaram do intervalo com 4 substituições do Santa Cruz e 3 substituições do Salgueiro. Mas nenhuma dessas substituições mudaram o caminhar do jogo. A única coisa que mudou é que o técnico do Salgueiro estava reclamando da ficha de escalação do Santa Cruz, onde Itamar passou para a comissão de que Rangel ia entrar no primeiro tempo e não entrou. E o segundo tempo não teve nada mais além disso. Poucas chegadas claras de gol, mas um jogo disputado minuto a minuto. Salgueiro e Santa Cruz encerram o primeiro jogo da final no empate e levam a decisão para o Arruda. O jogo vai acontecer na quarta-feira, às 21h30. E olha só, o Santa Cruz não joga no Arruda desde antes da pandemia. Santa Cruz busca o título depois de 3 anos. Já o Salgueiro, em 5 anos, chegou 3 vezes à final do Pernambucano e busca seu título inédito. E aí, torcedor, quem você acha que vai levar a taça de campeão Pernambucano? E agora vamos falar do quadrangular do rebaixamento. O esporte, sábado, enfrentou o Decisão e dependia de uma vitória para se livrar do seu maior pesadelo, o rebaixamento para a Série A2 do Pernambucano. E esse jogo não saiu nada barato para o Decisão, porque o esporte ajudou em fazer 3 gols logo no primeiro tempo. Quem marcou para o rubro-negro foi Bárcia, Petinho e Elton. E o Decisão ainda teve o jogador expulso, aos 12 minutos do primeiro tempo, para deixar a vida do esporte ainda mais fácil. No segundo tempo, o jogo estreou, o Decisão não criou e o esporte venceu o jogo com tranquilidade. O esporte agora já não tem mais chance de cair, mas ainda enfrenta o Petrolin na quarta-feira, às 4h da tarde. Mas o seu foco agora é o Brasileirão, que possivelmente o esporte estreia no sábado contra o Ceará. E ainda pelo quadriculado e o rebaixamento, Decisão e Vitória se enfrentam também quarta-feira, às 4h da tarde. Quem vencer esse jogo torce aí para um tropeço do Petrolina. E caso o Petrolina perca para o esporte, torce então para um empate entre Decisão e Vitória. Coloca aqui nos comentários quem você acha que se despede da Série A do Pernambucano. Vem lá do Pernambucano, Vem lá do Pernambucano.